Olá, vamos falar agora sobre o item de nota. Imagine a seguinte situação, uma atividade que não tenha os parâmetros necessários para que você contabilize uma nota dentro do livro de notas. Ou então, uma atividade que foi desenvolvida em outra plataforma, foi desenvolvida de outra forma. Não foi desenvolvida diretamente no Moodle, mas o professor quer aproveitar as facilidades que o Moodle oferece dentro do livro de notas, principalmente do cálculo automático, fazer a média, somar, fazer a média ponderada. Ele lança de um artifício chamado item de nota. Vamos imaginar aqui, na nossa disciplina fictícia, que o professor quer dar nota para esta wiki. Mas o wiki, como nós veremos nos vídeos que tratam desse assunto, ela não possui o parâmetro nota nas suas configurações. Vamos imaginar que também eu quero dar nota para uma apresentação dos meus alunos, que foi feita ou no Google Meet, ou foi feita de forma presencial. Mas eu quero lançar esta nota dentro do Moodle. Então, vamos lá? Vou no meu livro de notas. E olha que belezinha. Meu livro de notas está uma maravilha. Está muito bonito. Calculando média. Então, eu vou aproveitar desta facilidade. Como é que eu faço? Então, adicionar item de nota. Então, nesse caso, no primeiro momento, eu vou colocar a nota para a nossa wiki. Então, eu vou colocar aqui o nome do item. Nota da wiki. Aqui eu digo o quanto é que vale. As minhas atividades estão valendo 50 pontos cada. Então, nota máxima 50 pontos. E ela vai entrar na categoria atividades. Vou salvar essas mudanças. E olha só. Nota da wiki. Criei um item de nota. Ele não altera nada. Já está pegando a média das notas aqui. Maravilha. Agora, eu quero colocar aqui mais um item de nota. Chamado de apresentação de seminário. Por exemplo. Venho aqui. Adicionar item de nota. E coloco aqui. Apresentação. De seminário. E também. Qual a minha nota máxima e minhas atividades estão valendo 50 pontos. Incluo na categoria correta, já aqui, de atividades e salvo as mudanças. E aí, o professor pode estar se perguntando. Tá, mas o aluno não faz uma entrega. Onde é que eu lanço essa nota? O professor vem em quadro de notas. E aqui no quadro de notas, ele vai escolher a atividade. Neste caso aqui, nota da wiki ou apresentação do seminário. E aí, ele tem algumas opções. Eu posso clicar em ativar edição. E os campos, eles se abrem. Não só para estas, em que eu lanço diretamente a nota. Mas para todas as outras também. E a nota que eu lanço aqui, ela se sobrepõe àquela que eu corrijo diretamente na atividade. Uma outra forma também do professor fazer o lançamento aqui, é clicando aqui na visão única para a nota da wiki. Aí o professor pode dar a nota e pode dar o feedback. Muito fácil, muito prático de ser utilizado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.